Você tá ouvindo Fome de Novo? Aqui você ouve somente músicas recém-lançadas. Esse é o último bloco dessa edição e vamos de mais quatro musiquitas. O primeiro single é da banda Horse Girl, que tá pra lançar o primeiro álbum, e lançou mais uma música chamada Dirtbag Transformation. O segundo é do Ty Siegel, o homem que mora em um estúdio, e acabou de lançar mais um LP e selecionei a música com o mesmo nome do álbum Hello High. A terceira é da banda Londrina Sports Team, que acabou de lançar o segundo single do novo álbum, e a canção se chama The Game. E fechando esse bloco e essa edição de maio de 2022, vamos de Yannick Ara com Anarquia. Bem, espero que vocês estejam curtindo essa edição do Fome. Não deixem de ouvir o resto da programação dessa rádio, que é muito foda, e até a próxima! Cabaré! A tua web rádio maluca! A tua web rádio maluca! A tua web rádio maluca!